Dá-nos, Senhor, aquela paz estranha, que brota em plena luta como uma flor de fogo, que rompe em plena noite como um canto escondido, que chega em plena morte como o beijo esperado. Dá-nos a paz dos que andam sempre nus de vantagens, vestidos pelo vento de uma esperança núbio. Aquela paz do pobre, que já venceu o medo. Aquela paz do livre, que se apega à vida. A paz que compartilha igualdade com a água e a hóstia. Dá-nos Tua paz, a Tua. Tu que és a nossa paz. Este é o canal Paz e Bem. Hoje ouvimos Dá-nos a Tua paz Pedro Casaldáliga Pedro Casaldáliga nasceu na Espanha, no dia 16 de fevereiro de 1928. É bispo emérito de São Félix, do Araguaia. Viveu e trabalhou no Brasil, primeiro como missionário da Congregação dos Missionários Filhos do Coração Imaculado de Maria, ou Congregação Claretiana. Depois, com o prelado de São Félix, a partir de 1971. Ordenado bispo em outubro do mesmo ano, por Paulo IV. Pedro Casaldáliga é obstinado e corajoso, coerente e firme em suas convicções, simples e aberto. Pedro é pastor profeta, pobre e irmão dos pobres. Vamos ouvir novamente? Dá-nos a Tua paz De Pedro Casaldáliga Dá-nos, Senhor, aquela paz estranha Que brota em plena luta como uma flor de fogo Que rompe em plena noite como um canto escondido Que chega em plena morte como um beijo esperado Dá-nos a paz dos que andam sempre nus de vantagens Vestidos pelo vento de uma esperança nubil Aquela paz do pobre que já venceu o medo Aquela paz do livre que se apega à vida A paz que compartilha em igualdade com a água e a hóstia Dá-nos Tua paz A Tua Tu que és a nossa paz Passamos agora para o nosso momento de meditação Temos o sino que nos auxilia O primeiro toque indica o início O segundo toque indica o fim Fechemos nossos olhos E respiremos Profunda lentamente E respiremos A CIDADE Paz e bem. Paz e bem.